Item 12, processo 48.500-3901-2012-91. Retificação do artigo 15 da resolução normativa 531 de 2012, qual dispõe sobre os critérios para cálculo das garantias financeiras a serem aportadas pelos agentes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na liquidação financeira das operações no mercado de curto prazo relativas ao mês de dezembro de 2012. O diretor relatou ao doutor Julião Coelho, quem estará lendo o voto é o doutor Edvaldo Santana. Isso também é simples, eu ontem, antes de ter a explicação dos assessores do doutor Julião, achava que era uma coisa mais complicada, mas não é. Vou explicar. Quando da audiência pública da nova sistemática de garantia, a Abrade mandou uma contribuição dizendo que tinha uma exigência de aportar a garantia um ou dois meses antes que ela não poderia cumprir, porque o processo de revisão extraordinária não permitiria como calcular. Era uma mudança muito grande, a Abrade, a artifridora não teria como calcular, nem a CCE, quando seria de garantia. Só que, após nós aprovarmos, a CCE descobriu que a mesma restrição que tinha a artifridora também tinha os geradores cotistas e outros. Então, na realidade, a mudança é o dispositivo generalizar para todo mundo, ou seja, um mês antes para todo mundo, dado que ninguém tinha como calcular sua garantia financeira antes da revisão extraordinária das tarifas. Ou seja, o efeito era para todo mundo. Então, essa é a mudança da resolução. Então, lá no dispositivo de voto, eu só vou antecipar, onde está escrito uma coisa, fica-se autorizado a considerar, no caso da garantia financeira a ser aportada pelos agentes, na liquidação do tratado do mês de janeiro, somente as posições financeiras negativas do agente no meio de referência. Ou seja, aqui estava essa permissão só para as distribuidoras, agora é para todo mundo. É isso que é feito. Isso aí resolve. Isso resolve. Procuradoria quer se manifestar? Não. Então, vou ler novamente o dispositivo. Do exposto, considerando que consta do processo alistado, voto por retificar o artigo 15 da resolução normativa 531 de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 15. Fica a CCA autorizada a considerar, no cálculo da garantia financeira a ser aportada pelos agentes para a liquidação financeira das operações do mercado de curto prazo relativo ao mês de dezembro de 2012, somente as posições financeiras negativas do agente no mês de referência. Ou seja, aqui onde estava pelos agentes, estava só para as distribuidoras. Agora generalizou. É o voto do doutor Juliano. Que é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O doutor Juliano decidiu por retificar o artigo 15 da resolução normativa 531 de 21 de dezembro de 2012, que passa a vigorar com o texto seguinte. Fica a CCA autorizada a considerar, no cálculo das garantias financeiras, a ser aportada pelos agentes para a liquidação financeira das operações de mercado de curto prazo ativa no mês de dezembro de 2012, somente as posições financeiras negativas do agente no mês de referência. Fica a CCA.